Hoje, a pedido do Wanderson da Pontas Imperial, está aqui, eu vou testá-las. Pontas da Imperial. Então, temos aqui, 5 disparos a 25 metros. Eu parei com 5, eu ia dar uns 17 do carregador, mas eu parei, porque normalmente acontece isso, eu faço um buraco só, e aí fica difícil de contar, então, nesse buracão tem 5 disparos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.